Bom dia, meus amores! Aqui em Manaus, é 10h30 da manhã, né, gente? Eu dormi muito tarde hoje, então eu tô muito, 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 muito... Tô com muito sono, acordei agora. Vou tomar um café da manhã, tá bom? Estou no jejum, gente, de 24 horas, tá certo? E ontem eu comprei, gente, uma novidade aqui, que nos mercados de Manaus está vendendo. Maravilhoso, né? Rapidinho de fazer, gente, e fácil de fazer, ó. Tá vendo? Eu só via na televisão isso aqui, mas hoje eu estou vendo aqui pessoalmente, né? O nome, gente, é tostilha, tá? Pão de tostilha. Essa daqui é fit, né, e ela tem light também, e ela tem normal também. É tipo uma panqueca, vocês estão vendo aqui, ó? Você recheia com o que você quiser. Eu vou rechear com peito de peru, gente, e vou colocar queijo em cima, tá? Queijinho ralado em cima, parmesão. É, gente, é fácil e rápido de fazer, tá? Ela já vem preparadinha aqui, vou mostrar pra vocês, eu vou abrir, vou mostrar pra vocês. Tem uma quantidade muito grande de panquequinha, né? Que é chamada tostilha. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso aqui só é um pouco caro, tá? É um pouco caro, mas super vale a pena. Você pode estar comendo no seu café da manhã, pode estar comendo no seu almoço. Você recheia com o que você quiser, tá bom? Mais tarde eu vou fazer uma, vou rechear com picadinho, tá bom? Vou almoçar ela. Então, vou mostrar pra vocês agora o meu café da manhã, que vai ser isso aqui. Super indico pra você aí, pra tomar um café da manhã, pra almoçar, pra jantar, tá bom, gente? Isso daqui é fitness, é maravilhosa. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, tá aqui, ó. A bolsinha dela é tipo vácuo, ó. Bolsinha de vácuo, tá vendo? Você fecha depois, ó, de novo, tá certo? Você abre ela, depois você fecha e coloca na geladeira de novo, tá certo? Vem várias quantidades, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Várias quantidades. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem dez, gente. Vem dez aqui dentro, quantidade, né? Então, eu vou comer uma, tá, gente? Olha. Eu vou comer duas, porque são bem fininhas. Então, eu vou comer duas, porque... Elas são muito fininhas, gente, ó. Tá vendo? Eu vou fazer, pra ver como é que tá. Vou fazer uma pra mim, uma pro Bruno. Olha. Agora, eu vou colocar no fogo e vou mostrar pra vocês como é que fica, tá bom? Agora, eu fecho de novo o saquinho, gente, ó. Uma dica aí, pra você que quer viver uma vida fitness, né, gente? Olha. Fecha o saquinho, ó. Pode levar pra onde você quiser, tá vendo, ó. É igual uma bolsinha. O nome, o nome disso aqui, gente, é pão de torstilha, tá? É tipo uma panquequinha. Bom, gente, já coloquei no fogo, já, tá? Essa frigideira é antiaderente, tá, gente? Coloquei um pouquinho de óleo de coco, tá certo, ó? Só pra melar a frigideira. Só pra melar mesmo. Mas não precisa você colocar nada, não. Você coloca se você fizer. Mas como a massa, ela é bem seca, e eu vou, eu coloquei. Mas não precisa colocar nada, gente, tá bom? Precisa colocar nada, não, porque a frigideira já fica bem meladinha, já. Bom, gente, essa daqui eu coloquei peito de peru, tá? Feito de peru e coloquei queijo em cima, tá? Pronto, eu deixo aí um pouquinho, mas tá quase pronta, gente. Agora eu já vou virar ela, ó. Parece que até queimou um pouquinho aqui, que eu deixei demais. Pronto. Já tá pronta. Tá pronta já, gente? Queimou um pouquinho, mas é rápido e fácil de fazer, gente. É rapidinho. Isso dali é minha, porque o Bruno vai botar boneco pra comer. Ele gosta que fique branquinha, gente. Gente, eu nunca comi isso aqui, é a primeira vez, tá bom? É muito bom pra estar comendo na hora do almoço, na hora da janta. Eu vejo muita gente famosa comendo, gente. E as pessoas só falam bem, né? Então, experimentarem pra ver. Esse peito de frango, gente, é de peru, tá? Eu falei pra vocês aí, gente. É rapidinho, ó. Você pode rechear com o que você quiser. Com picadinho, com frango, com ovo, tá bom? Com o que você quiser, ó. Essa daqui ficou bem legalzinha. Você deixa coisar um pouquinho pra ficar bem durinha, ó. Rápido e fácil de fazer, gente. Pronto, tá pronto. Essa daqui é do Bruno. E essa é a minha. Pronto, gente. Prontinho, ó. Tá vendo? Agora, vamos comer, né? Beijão pra vocês, meus amores. Se inscreve no canal, tá? Curta e compartilhe com essa sua amiga que precisa de ajuda aí no emagrecimento, tá? Não deixe de compartilhar, por favor. Pra tá me ajudando aí na divulgação dos meus vídeos, tá certo? Beijão, meus amores. Bye! Com linda, né, gente? Tchau, espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Uma dica super rápido e fácil aí pra fazer no seu café da manhã, tá certo? E tem em qualquer supermercado, gente. Tá bom? Aqui em Manaus, agora é que tá tendo. Porque antigamente não tinha. E eu gostei da dica aí. Super dica pra vocês. Tá bom? Beijão! Beijão!